Forças policiais apreendem drogas, olha só, carro com placa adulterada e armas durante uma ação da polícia aqui na capital. As forças policiais estão atuando com mais intensidade, com equipes espalhadas por toda a cidade, para acessar os crimes que estão em evidência na capital. Um acompanhamento a um veículo com placa adulterada, realizado pela polícia militar na manhã desta terça-feira, resultou na prisão de dois criminosos. Policiais militares estavam em patrulhamento quando avistaram o veículo Gol e deram ordem de parada para o motorista. É que esse mesmo carro foi flagrado por câmeras de segurança, dando apoio para criminosos que furtaram uma empresa. As imagens mostram o veículo Gol parado em frente ao estabelecimento comercial. Os ocupantes desse carro entram na empresa e furtam mais de 70 baterias de caminhão e caixas de material elétrico para carro. Ao receber ordem de parada, o condutor do carro não obedeceu e a polícia iniciou uma perseguição por várias ruas da capital. O trabalho também contou com o apoio aéreo do NOA. Ao chegar na Rua da Beira, próximo ao viaduto, o motorista do carro acabou perdendo o controle da direção e bateu o veículo. Dois foram presos e outros dois conseguiram fugir do cerco. Dentro do carro, os policiais encontraram várias placas de veículo e ferramentas. Segundo a polícia, os dois presos pela PM são suspeitos de terem participação em um roubo ocorrido na zona leste da cidade. Na ocasião, os criminosos roubaram cerca de 150 mil da vítima. Por outro lado, o DENAR, que em mais uma ação, conseguiu recuperar uma pistola que foi furtada da residência de um coronel da polícia militar. Os policiais chegaram até o criminoso após investigações para apurar crime de tráfico de drogas. Na casa do traficante, os investigadores apreenderam a pistola furtada e apreenderam também várias porções de droga. O criminoso foi preso e levado para a sede da Polícia Civil. Isso aí, logo que aconteceu, o coronel Vital, o secretário de Segurança, me comunicou dessa situação do sucesso. Já é o resultado da operação permanente que a polícia começa a fazer agora em Porto Velho para acabar com a criminalidade.